Muito bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que acompanham 3 minutos de esporte com Vanderlei Corrêa. Tenho a honra e o prazer de receber aqui meu amigo Robson Ramos para a gente falar nesses 3 minutos. Já para anunciar que estamos gravando um especial de 15 minutos falando sobre o Campeonato Brasileiro. Robinho, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Estamos juntos. Mas antes dos 15 minutos de Campeonato Brasileiro, vamos falar sobre Copa do Brasil, vamos falar sobre Libertadores da América, Robson Ramos. Vamos lá. Que sufoco para o Santos passar ontem pelo Vasco, precisava daquilo? Não precisava daquilo, o Santos arriscou, tomou dois gols rapidamente no primeiro tempo, depois conseguiu controlar um pouquinho, o Vasco não tem um time forte, mas teve muita vontade no jogo de ontem, complicou para o Santos, que depois acabou metendo um gol lá, classificou perdendo. Na semana de São Jorge, o Jorge fez o gol, bonito gol, bateu de longe, forte e tal. O Vasco reclamou de gol que não estaria impedido, mas estava muito impedido. O terceiro gol, ou seja, no segundo tempo. Mas o Santos, antes de tomar o primeiro gol, acertou uma bola na trave, que não ganhou a moto, uma bola na trave, a bola não entrou e tomou um sufoco do Vasco da Gama. Mas assim, Vasco da Gama toda arrebentada no Campeonato Carioca. Mas foi para cima, né? Deu valor ao que poderia conseguir ontem. Para sorte, o Santos conseguiu avançar. Teve um pouquinho de sorte agora também. O Santos Futebol Conda. Outra equipe que se classificou foi o Corinthians, que ganhou a Chapecoense por 2x0. Que na semana passada deixou a seguinte impressão, como chutou uma bola só no gol e tomou 8, e aí perdeu de 1x0, ah, o Corinthians não vai conseguir virar não. E o Corinthians tem muita dificuldade de chegar no gol. Mas eu acho que pesou o título paulista, em termos de moral, para o Corinthians, e a falta de moral para o Chapecoense pela perda do título catarinense. Os dois times foram para campo assim. As duas ressacas, a boa e a ruim. Isso, a boa e a ruim. O Chapecoense estava claramente impactada por isso. Não foi o mesmo time que foi quarta-feira passada. E o Corinthians também não foi o mesmo time. Atacou bastante ontem. Foi para cima. Primeira vez que eu vi o Corinthians para cima do aniversário com bastante dedicação ontem. E acabou fazendo dois gols, merecidamente passou para a próxima fase. O Anabson Ramos, Libertadores da América, o Flamengo. Teve uma tabela totalmente privilegiada. Duas partidas em casa. Praticamente classificado na sexta-feira. Então, você não pode perder como perdeu o Penharol no Maracanã. Apesar de você ter a goleada de 6x1 lá para cima do São José. São José, mas tudo bem. Aí foi jogar com o RDU ontem. Não é fácil. O problema é que o Flamengo jogou muito mal contra o RDU. Muito mal. Perdeu de 2x1. Poderia ter empatado. Seria um placar que até classificaria o Flamengo ontem. Esteve empatado o jogo durante um tempo. O RDU virou, né? O Flamengo começou a ganhar. O RDU virou para 2x1. Mas o Flamengo jogou muito mal. E vai para a última rodada e olha o Abelão na porta da banda. Continua precisando de um ponto só, mas vai jogar com o Penharol lá. Perdeu o Penharol no Maracanã. O Penharol quer classificar. Até porque se o RDU ganhar o próximo jogo, ela vai a 10 pontos. E o Penharol também tem 9 como o Flamengo. Vai para cima. O Flamengo complicou demais a sua vida para a última rodada. Conseguiu se complicar. O Flamengo se complicar. É uma ajuda de ação esse time do Flamengo com o Abelão. É, mano. Infelizmente, eu acho que... O elenco é ótimo, mas não está jogado. É exemplo do Palmeiras. Mas sobre o Palmeiras a gente vai falar daqui a pouco. Vamos falar dos 15 minutos de Campeonato Brasileiro. Obrigado pela sua participação, Robito. Até a próxima. Valeu, boa tarde.